Olá, Dolgretas! Tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, eu farei um Top 5 dos Gold Movies mais difíceis do Just Dance. E hoje, o vídeo será diferente, pois temos um convidado especial aqui no canal. É o Kawan, do canal Kawan Rodrigo. Se apresenta aí, Kawan. Fala, pessoal! Tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Kawan, do canal Kawan Rodrigo. E hoje, o Douglas me chamou pra fazer meu Top 5 de Gold Movies difícil, na minha opinião. Como cada um fez seu próprio Top 5, em algumas músicas nós vamos concordar e em outras nós discordaremos, é normal. Mas todos os Golds são difíceis, então é o que tá valendo. Antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda. Se estiver vindo do canal do Kawan, me dá uma chance aí e assiste os outros vídeos, beleza? Provavelmente você vai gostar. Então, vamos lá pro quinto lugar. Quinto lugar fica com Isidora. Esse Gold Move, se você não souber fazer ele com bastante técnica, você acaba caindo e embaraçando as pernas e não vai ser legal. Mas tirando isso, a rotina é muito bacana e, sinceramente, uma das mais difíceis do Just Dance, mesmo que não seja mais extreme. Para o número 5, eu escolhi um Gold Move do melhor Just Dance, que é o Just Dance M14. Eu escolhi o Gold Move da mesma música do Douglas também escolheu, que é Isidora. Uma música que eu não liguei muito quando eu viro o Just Dance M14, porém, quando eu joguei a coreografia, eu falei, nossa, que incrível, adorei. O Good Move aqui é aquele mesmo Good Move que faz a gente ficar segurando o pé e soltando. Em si, ele é um pouco fácil, só depois que fica um pouco rápido assim. Mas eu acho que esse Good Move merecia mesmo entrar nesse vídeo. O quarto lugar fica com Maniac, do Just Dance 2. Essa, se você não souber fazer, você quebra sua coluna. Por mais que não seja exatamente o Gold Move, o Gold Move faz parte do passo, né? Então, conta. O quarto Good Move que eu escolhi já é também uma outra música do melhor Just Dance. Porém, dessa vez, uma música de uma cantora que falou que ia dar uma pausa na carreira e nunca mais voltou. E claro que eu tô falando da Rihanna. Eu escolhi o Good Move da música Every Bean, na versão Extreme. O Good Move aqui, aquele que faz a gente ir pro chão dando uma giradinha. Uma mão esticada e depois faz a gente mexer a cabeça ainda por cima. Sério, perfeito. Igual o Douglas fala, hino. Porque essa música, o Ubisoft, tá de parabéns. É o tipo de Extreme que eu gosto. Agora, esse terceiro lugar fica com Walk This Way Extreme, o Gold Move final. Esse Gold Move vem depois de uma sequência de passos horríveis e super difíceis de fazer. E pra piorar, o Gold Move exige que você saia do chão só com a força do seu joelho e do pé. Muito desafiador e é por isso que ele tá em terceiro lugar. Para o número 3, eu escolhi uma música da cantora que não sabe se quer pegar ou não o Shawn Mendes. E claro que eu tô falando da Camila Cabello. Para o número 3, eu escolhi o Good Move da música Ravena. Alternativa do Just Dance 2019. Uma versão que é pura pegação assim. O Good Move aqui é aquele do final, que faz a gente quase quebrar a coluna de segurar no outro quache. Essa versão em si, apesar de algumas pessoas não ter gostado, eu gostei. Principalmente desse Good Move que mostra a paixão entre os dois quaches. Agora, o segundo lugar fica não apenas com um Gold Move só, né? Mas a maioria da música Don't Worry Be Happy que o véi Indy Vermelho faz. O bicho pula em cima dos outros. E é difícil porque não depende só de você, né? Você depende de outra pessoa. E tudo que depende de outra pessoa é difícil por si só. O número 2, eu escolhi uma música de K-pop. Que milagre, né? Porque eu não sou muito fã de K-pop. Mas essa me surpreendeu. Eu escolhi o Good Move da música Bang Bang Eco Streaming. Também o Just Dance 2019. O Good Move aqui é quase no final que o quache meio que vai pro canto. E do nada, assim, ele vai lá e dá um mini mortal, entre aspas. Ou um chute virando corpo. Primeira vez que eu dancei, eu fiquei, oh meu Deus, isso é muito foda. Porque é um passo que pra essa música, assim, você não espera. Mas essa versão extreme realmente me surpreendeu mesmo. Apesar de eu não curtir K-pop. E chegamos ao primeiro lugar. Que ficou com o Finesse. E segue quase o mesmo estilo do Walk This Way. Só que aqui, diferente de Walk This Way, o Good Move vem antes de um pulo. Você pula com o joelho no chão. O quão insano é isso? Você tem ideia? Eu aprendi a fazer isso sem machucar meu joelho. Foi uma luta, mas... Eu meio que consegui. Mas eu evito fazer. Então, no número 1, eu também escolhi uma música que tem a mulher do Coronavirus em uma parceria. Sim, eu também escolhi Finesse Extreme. Também do Just Dance 2019. Nossa, tipo, o 2019 está de parabéns com algumas extremes, né? Bem melhor do que a sequestreme do Pior Just Dance, que é o Just Dance 2018. O Good Move aqui, igual o Douglas falou, é aquele que faz a gente. É aquele que a gente está de boa. E do nada, a Clash vai com o chão com tudo. Meio que bate o joelho e fica meio que te encarando. E a primeira vez que eu choquei, eu assustei. Porque, tipo, eu quase me machuquei. Porque eu não esperava que ia acontecer isso na música. Apesar, tipo, no decorrer dessa música tem uns passos parecidos. Mas, tipo, no final, eu não esperava mesmo. Porque essa X-Storming em si, ela não é muito difícil. Ela é bem divertida, sim. Então, esse foi o vídeo de hoje, Dougreter. Muito obrigado por assistirem até aqui. E não se esqueçam de visitar o canal do Kawan, pois ele é um ícone. E se você não viu, não ficou sabendo assim, o Douglas também apareceu no meu canal, também fazendo um Top 5. Salve dos melhores Good Moves, na opinião dele. Eu vou ver se ele deixa aí no card pra vocês. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo. E obrigado, Douglas, por me chamar pra fazer esse vídeo.